O evento foi no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Entre os convidados, estavam representantes de vários abrigos de idosos espalhados pelo Estado. Nilda é coordenadora de um asilo de Planaltina de Goiás, que tem 30 moradores. Ela diz que a ajuda veio em boa hora. Para a gente poder abastecer a nossa dispensa de alimentação, o material de limpeza, medicação, tudo que se rege dentro do lar vai ser de uma importância muito grande. O Asilo Sagrada Família, da OVG, também está entre as instituições beneficiadas. Fizemos um plano de trabalho para que a gente possa adquirir equipamentos, EPIs, alimentos. Então essa ajuda veio em uma hora muito boa e vai ser muito benéfico para a nossa instituição, que hoje a gente cuida de mais de 100 idosos só no Centro de Idosos Sagrada Família. Ao todo, 147 instituições de Goiás foram beneficiadas com o auxílio emergencial. O valor de 9 milhões e 300 mil reais vai ser dividido entre elas. Um recurso federal que veio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os quase 150 asilos goianos beneficiados com o auxílio emergencial abrigam cerca de 4 mil idosos. As instituições vão receber um cartão semelhante a um cartão de crédito e só podem usar o recurso e exclusivamente para ações de combate e prevenção ao coronavírus. É um orgulho enorme que nós estamos aqui hoje vendo mais uma etapa dessa política de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em parceria com o governo federal, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que traz também esse convênio que é muito importante e que dá acesso a um crédito a mais para que os idosos possam ter não só a melhor alimentação, mas como também acesso àquilo que seja necessário neste momento de pandemia para que tenha maior cuidado e também não corra maior risco de contaminação. O auxílio também pode ser usado na compra de alimentos para fortalecer a imunidade dos idosos, além de equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza, roupas de cama e toalhas. Cada abrigo vai receber o valor de R$ 2.322,00 por morador e terá que fazer a prestação de contas de todos os gastos. O secretário nacional de promoção e direitos da pessoa idosa disse que os benefícios devem ser estendidos. A partir desta proposta vamos encaminhar ao governo federal para criar um auxílio permanente de assistência e de saúde porque nós entendemos que a assistência social tem que caminhar junto também com a saúde para que essas entidades possam receber equipes multidisciplinares de saúde no atendimento e que estejam sempre preparadas não só de receber a assistência, mas também o complemento da saúde.